O fogo se alastrou na blusa dele inteira, e aí ele começou a gritar, ainda bem que eu taquei fogo nele, não foi na casa, começou a gritar e saí correndo, aí ele para, apaga esse fogo, apaga esse fogo, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é a pedido de uma seguidora perdida, e no meio desses comentários, ela relembrou que eu contava as minhas histórias. Pra quem não me acompanha, eu vou criar uma playlist, a partir de eu colocar esse vídeo no ar, de tudo que eu fiz nos meus 13 anos, que foi assim, coisas loucas. E o vídeo de hoje, nada mais nada menos que é, o dia que eu taquei fogo no meu amigo, sei que isso é muito sério, mas eu não mensurava os problemas que podiam acontecer comigo, porque gente, é uma loucura, eu taquei fogo numa pessoa, vocês tem noção? Então, antes de vocês terminarem esse vídeo e saber se a pessoa tá viva ou morta, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e curte esse vídeo, e comenta aí embaixo o que você tá achando dessas histórias. Então, bora lá! Gente, é até complicado falar, porque assim, quem eu falo, a pessoa chega a não acreditar de tanta coisa que aconteceu nos meus 13 anos. Bom, vamos falar desse meu amigo, né? Conheci ele quando eu tinha 7 anos, é isso mesmo, lá atrás, em 2007, quando eu tava entrando pela primeira vez na primeira série, e aí eu conheci ele, ele era mais Yagi, pra quem não sabe o que é Yagi, é gayzona, ele era mais Yagi, assim, da sala, e eu era meio reprimido, eu tava ainda tentando me descobrir como eu era, assim, tipo, eu era normal, assim, que credo. Eu conheci esse meu amigo, né? Super garota, 7 anos de idade, mas super garota, e a gente simpatizou, eu sempre fui mais retraído, mais quieto, por incrível que pareça, e ele era super deslibido, e ele falava bastante, conversava bastante, ria bastante, enfim. Passou um ano, na minha calmitude, né, na primeira série, fui pra segunda série junto com a peça. Então, na segunda série, a gente realmente virou amigo. E assim, era engraçado, gente, porque assim, a gente fala de idade, mas eu mesmo vivi isso, eu não sei se você tem esse consentimento, se você tem essa visão, mas o que eu vivi é uma história totalmente diferente. Então, eu tinha 8 anos, e meu amigo falava pra mim ir pra casa dele, porque ele queria mostrar a neca dele, e essas coisas, e ele só tinha 8 anos. Aí, eu já tinha, tipo assim, interesse em meninos, eu já me via como uma pessoa que gostava de meninos, sempre foi assim. Nunca foi por influência, nunca foi porque eu tive desilusão amorosa, essas coisas. Aí, esse meu amigo me chamou pra ir pra casa dele, e eu falei, eu não vou perder tempo, eu vou, 8 anos de idade, a gata. Aí, a gente virou melhores amigos, a gente brincava, a gente, com ele, eu conheci mais a infância, né? Então, a gente pegava o muro dele, quebrava o muro dele todinho, assim, fazia umas casinhas, brincava de amigo imaginário, eu nem via ninguém, mas eu fingia que eu via alguém. Aí, a gente montava no pé de amora dele umas coisas loucas, maravilhoso. Passou os anos, chegou em 2011, mais ou menos. A gente saía da escola, ia direto pra casa dele, vivia assistindo novela, Maria Dubai, Rosa Linda, a gente cantava. A gente cantava também aquela lá da... É maravilhosa, eu adoro uma novelinha vegana lá do SBT, né? E a cena da Maria Dubai, o que é uma das cenas icônicas, que é da Soraya tacando fogo, querendo tacar fogo na Maria Dubai, e depois ela taca nela mesmo. Prefiro a morte. Foi assim o nosso gatilhão, assim, um negócio maravilhoso. Foi nessa hora que o babado aconselhava, tinha um vidrinho de álcool na casa dele, a mãe dele, ela trabalhava muito, o padraço dele não tava mais casado com a mãe dele, então eles acabaram se separando, o irmãozinho dele ia pra escola, a mãe dele ia trabalhar, ficava só eu e ele na casa dele. Gente, não confie em duas crianças endemoniadas dentro de casa, porque pode dar ruim, viu? Ainda bem que eu taquei fogo nele, não foi na casa. Falou assim, amigo, vamos ensinar a cena? Porque a gente já tinha ensinado algumas vezes, né, essa cena, mas sem fogo. Aí eu falei assim, tem certeza? Aí ele falou, tenho. Eu falei, então bora? Eu era a Maria do bairro, a Injustiçada, e ele era a Soraya, porque ele era louca, descontrolada e tudo mais. A gente começou a fazer a cena. Então a gente fez a cena babadeira, gritando. Marginal! Eu não sei o que, eu não, Soraya, não! Por favor, Carlos Daniel, Nandinha! Umas duas horas da tarde, a gente gritando igual louca. Aí no começo, a vizinha dele entrou na casa dele, tipo, ela não esperou, nem bateu no portão. Entrou na casa dele e veio direto na cozinha. Aí ela falou, o que que tá acontecendo? Aí a gente, não, nada, a gente tá ensinando uma novela lá. Pelo amor de Deus, para de gritar que parece que vocês estão sendo assassinados. Mas mesmo assim, o babado não quis parar. Ele quis continuar do jeito que tava. Falei, beleza, né, então tá bom. Aí ele pegou o vidrinho de álcool, que é aqueles pequenininhos, assim, de 2,50. Que sabor! Ele jogou o álcool, assim, em cima da camiseta dele. Então foi por cima da camiseta. Ele tava com uma camiseta cinza. Primeiro a gente ensinou de novo, né, gritando, mas um pouquinho mais baixo, pra mulher não vir de novo. Ele pegou, jogou o álcool no chão, um pouquinho, e jogou na blusa dele. Aí ele falou, agora até a fogo. Meu Deus do céu! Pois eu peguei o fósforo, risquei o fósforo. Aí eu fiz a cena, né, mas aí, ao mesmo tempo que eu era a Maria do Bairro, eu era a Soraya. Porque a Soraya também atiçou o fogo. Eu risquei o fósforo, assim, aí fiz igual a cena, né. Risquei, ó, fiquei assim, olhando pro fósforo. E joguei o fogo nele. Menina, o fogo se alastrou na blusa dele inteira. E aí ele começou a gritar. E como fazia parte da encenação, e a gente é, lá do pessoal do teatro, a gente não pode interromper uma cena icônica dessa. E eu pensei que ele tava brincando, eu pensei que não tava ardendo. E ele começou a gritar e sai correndo. Aí ele, para, apaga esse fogo, apaga esse fogo, socorro! E é, é isso aí, é isso aí mesmo. Ai, tá maravilhoso. E ele pegando fogo, gente. Aí ele falou, pega a água, Vinícius, pega a água. Aí eu fui lá, peguei a água. Eu joguei a água nele, quem sabe não pode, né, porque engruja a pele. Joguei a água nele e nada. Aí ele foi lá no tanque da casa dele e jogou a água assim. Beleza, apagou o fogo. Falei, ah, tá, apagou. Porque a gente já fez tanta palhaçada que vocês não tem... A gente criava clubinho, pegava os boys e tacava fogo no clubinho depois e tava tudo certo. Então, tipo, pra mim aquilo não tinha, sabe, não tinha queimado ele, não tinha feito nada. Amigas do céu, quando esse menino levantou a camiseta, a pele tava preta com roxo, queimada, aberta, a coisa mais horrorosa do mundo. Aí eu falei, meu Deus do céu, queimou. Aí a gente, duas crianças, dentro de casa. Você acha que a gente foi atrás daquela mulher que subiu? Não, porque ela ia contar pra mãe dele. Aí a gente foi na rua de... Porque a casa dele é tão grande, gente, vocês não tem noção. É assim, é a rua da frente, aí tem um quintalzão enorme. Aí tem a casa dele. Tem, é, atrás, outra garagem, tipo, é um casão da peixe. Tem outra garagem e aí tem a rua de trás. Tipo, a casa dele pega toda a rua. Pega a rua da frente e a rua de trás. É, tipo, babado. É babado mesmo, eles souberam aproveitar. A gente pegou e chamou uma mulher, uma morena lá da rua, que ficava lá. Ela usava um pouquinho de droga, um negocinho. Aí ela tava lá atrás. Moça, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Porque meu amigo, ele pegou fogo. É, caiu o álcool nele. É lógico que a gente não ia falar que eu taquei fogo nele. Caiu o álcool nele, pegou fogo, ele tava cozinhando, não sei o que, bababá. A mulher, como assim? Como assim? Aí a mulher foi ver. Tava queimado, gente. Tava queimado. E ele tava dentro do tanque, né? Ele encheu o tanque de água e ficou lá dentro. Porque aí é mais gostoso, né? Tipo, relaxa. Eu fui no orelhão, na rua de trás dele, tentar ligar pro pronto-socorro. Pra eles virem resgatar ele, né? Ai, gente. Aí eu liguei, aí eu, moça, boa tarde. O meu amigo, ele se queimou todo. Ele não consegue sair de casa. Por favor, manda uma ambulância pra cá. Aí ela, onde é o endereço? Aí, tipo assim, eu falei só a rua dele. É, tudo bem, eu vou encaminhar. Não encaminhou? Demorou. Eu passo duas horas, gente. Nada. Liguei lá. Moça, por favor. Encaminhe uma âmbula. Para de fazer trote. Porque, gente, é babado, viu? É babado. Quando você faz trote é uma coisa. Mas quando você tenta falar uma coisa séria com voz de criança, as pessoas não acreditam. Aí eu... Aí para de fazer trote. Vai se lascar, então? Vai pra baixo da égua. Desliguei. Eu falei pra moça. Moça, ó, eles não vão vir. Ela falou que eu tô passando trote, não sei o que. Eles não vão vir. E agora, o que que faz? Ela espera a mãe dele chegar. Já era quase seis horas, gente. A mãe dele chegou. Tava dentro do tanque. A casa assim, ó. A casa assim. Uma bagunça. Mano, foi foda. Porque a mãe dele bateu nele dentro do tanque. Ele ficou afastado da escola, né? Quando foi na segunda-feira. Depois, acho que foram uns 15 dias que ele ficou afastado. 10 dias por aí. Alguma coisa do tipo. A escola... Ele pegou atestado, né? Não podia ir pra escola. Quando ele chegou na escola, ele levantou pra mim assim. Aí, tipo assim, ele já tinha tirado as gases, né? Gente, tava cheio de casquinha. Todo machucado. E um feridão enorme. Eu não sabia que era desse jeito. Porque quando queimou ele, tava tipo roxo. A pele meio mole, sabe? Assim. Mas não tava descamando a pele. Não tava saindo a pele. E quando ele me mostrou, gente, tá a coisa mais feia do mundo. Aí, beleza. Essa foi a parte de quando eu taquei fogo nele. Agora vai vir a pior que quando eu quebrei o braço desse mesmo menino, gente. Taquei fogo nele em 2012. Ele se recuperou. 2013, que foi praticamente a última, penúltima vez que a gente se falou na vida. Então, a gente novinha, a gente ia pra festa de chácara LGBT. Ficava com gente mais velha. Fingia, mentia. Nossa idade. A gente era, tipo, a dupla fantástica. Tipo isso. Eu e ele sabia dançar o Bojo das Maravilhas. Então, a gente fez competição. Tava eu, ele e mais duas pessoas. Uma menina e um menino. Montou o palco lá. A gente fez e o público votava quem era o melhor. Aí a gente foi fazer quadradinho de oito. Não sei o que. Aí ficou entre eu e ele. Aí o prêmio era um kit de sobremesa. Que é aqueles kits de gelatina. E também um tronco artesanal. A coisa mais... Mas vocês vão ver o fim desse tronco. Eu não conseguia fazer quadradinho de oito de cabeça pra baixo. Então, eu ficava só em cima mesmo, passando vergonha. Ele não. Ele já conseguia virar de cabeça pra baixo. E isso chamou a atenção do povo. Porque assim, a gente dançou nós quatro. Depois saíram os dois. Foram desclassificados. E ficou só eu e ele. Então, pensa a palhaçada. Aí, beleza. Eu dançando lá. Papapá. Ele ganhou. Primeiro lugar. Aquele tronco maravilhoso. O tronco, tipo assim, era lindo. Tinha... Era um tronco mesmo de árvore. Aí tinha umas flores. Tinha uns passarinhos assim. Uma coisa mais linda. Artesanal. E o segundo lugar é o kit de sobremesa, né? Eu fiquei em segundo lugar. E eu amei ganhar o kit de sobremesa. Porque aí eu cheguei na segunda-feira. E aí eu dei o kit de sobremesa pra minha mãe. Então, ela... Eu não sei. A minha mãe perguntou pra mim como que eu consegui aquele kit. Eu não lembro. Eu não sei. De verdade. Tem, às vezes, uns borral na minha mente. Aí eu dei o kit de sobremesa pra minha mãe. Verde. Quebrou esses tempos, gente. Quebrou o kit de sobremesa que eu dei pra minha mãe em 2013. Esses tempos. Foi quebrado um por um. Voltou pra casa do nosso amigo. O que ele fez? Ele não quis o tronco. Ele deu o tronco pro meu amigo. Porque a gente não queria isso. A gente queria... E eu com uma sacola, assim, de preservativo, né, gente? Uma sacola... Nunca usei aqueles preservativos na minha vida. Venceram. Eu nunca usei. Porque eu era virgisona e eu ia fazer o quê? É porque era legal, sabe? E lá, como era, tipo, coisa de adolescente, essas coisas... Esses eventos LGBT, eles têm kits de preservativo. Então, tipo assim, eu ficava deslumbrado com isso. Eu achava muito legal. Então, eu levei kit de preservativo feminino, kit de preservativo masculino, levei caixas de preservativos, levei lubrificantes, levei uns dadinhos também. Um monte. Tudo que vocês imaginarem de baixaria, eu levei pra minha casa. Pra casa da minha mãe. Minha também é um quarto separado. Então, eu consegui esconder tudo de boa. E a gente voltou pra casa do nosso amigo. Ele deu esse tronco pro nosso amigo. Eu levei o kit de sobremesa pra minha mãe. E esse tronco, o meu amigo colocou as plantinhas dele. Só que depois, tipo, foi se desfazendo, tomando chuva, virou só um tronco véio. Aí ele colocou no quintal dele, que era um quintal de barro. Menina. E aí, revoltando nesse dia que tava eu, meu amigo e o marido dele, só tava nós três. O meu amigo tinha saído. Meu amigo era a única pessoa mais responsável daquela casa. E saiu, ficou as três anta. O marido dele foi dormir. Ficou eu e o meu amigo, porque eu não quero revelar o nome dele aqui, mas ele sabe quem é. Qualquer coisa, se você estiver vendo isso, amigo, comenta aqui. Aí que a gente não é mais amigo. A gente colocou o tronco lá fora, deitado. E ele ficou em cima do tronco e eu sentado, tipo, no chão mesmo. Ele ficou no tronco, passando o tronco de um lado e pro outro com o pé, sabe? Pois aí, a órfã aqui, porque é bem isso mesmo, a órfã. Era uma criança, assim, totalmente esquizofrênica. Gente, do nada. Eu dei um chute no tronco. Ele caiu em cima do braço. E aí começou o desespero. Essa parte aqui do braço dele funda, quebrou o braço dele, literalmente, quebrou. A gente teve que correr às pressas pra casa dele. A mãe dele deu uma surra nele quase. Gente, foi a primeira... A mãe dele, cuida de mim, tipo, me viu crescer desde quando eu tinha sete anos de idade. Foi a primeira vez que a mãe dele queria me bater. Ela pegou, levou ele no médico, me levou junto. Aí eu vi colocando gesso, mó da hora. Colocou gesso, atala e tudo mais. Gente, eu passei coisa de dois a três meses obrigado a ficar dando comida na boca dele. Mas ele fez isso pra se vingar. E eu, né, como eu já tinha feito merda, eu tive que, né, dar uma reconstituída no que tinha acontecido. Mas, né, gente, agora ele tá bem, tá com o braço bem, tá com uma cicatriz na barriga, né, infelizmente. Mas eu acho, assim, que todas essas coisas que a gente fez, a gente não se arrepende. Pelo menos eu não me arrependo, né, porque a gente curtiu muito, a gente aproveitou muito. Eu também já passei por debaixo de uma cerca, sabe, aquela cerca de arame. O arame entrou dentro da minha cabeça, assim, voltou e não doeu e não sangrou. Só levantou o couro, sabe? Então, tipo assim, a gente já passou por muita coisa. Quase morremos no meio do sítio. Gente, uma coisa louca. É porque minha mãe, ela não tinha... O que que eu falava pra minha mãe? Falava, mãe, vou no meu amigo. Eu ia na casa dele, tipo, coisa de umas 11 horas da manhã. Eu voltava, 8 horas da manhã. Eu saía da casa da minha mãe, umas 11 horas da manhã, bem, tomado banho, limpinho. Uma criança saudável, uma criança evangélica. Eu voltava da casa da minha mãe, parecendo que eu tinha passado pela Cracolândia inteira e ainda usado todas as drogas de... Porque eu voltava destruído, destruído. Gente, vocês não têm noção. Eu nem era dessa cor. Eu pegava tanto sol que eu era bem escurinho, bem escurinho, bem escurinho mesmo. Eu era muito moreno, muito moreno, muito escuro. Gente, olha como eu era feio, misericórdia. Gente, eu era muito feio. Muito, muito feio. Porque tem gente que ainda fica morena, tipo, queimadinha, assim. Porque quando eu me queimo no sol, eu fico moreno mesmo. Mas agora, gente, não é possível. Era muito horroroso. Então, e aqui eu tava com base no rosto, viu? Aqui eu tava com base. Quando o pessoal... Olha só de longe. Meu pai amado. É, ficou complicado, viu? Mas eu vivi minha infância muito bem. Curti muito, aproveitei muito. Fiz muita patifaria. E com esse meu amigo. Esse meu amigo, ele foi primordial na minha infância. Ele foi maravilhoso na minha infância. E eu amei demais. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Dessa patifaria. Tudo que aconteceu aqui, gente. É, tipo, eu sei que foram baseados em acidentes. Mas foram acidentes que a gente riu depois, né? Como sempre. A gente deu sempre risada. E foi muito bom. Então, um beijo pro meu amigo, tá bom? Que era meu amigo, agora não é mais. Pelas consequências da vida. E eu não tenho raiva nenhuma dele. Tenho muito carinho por ele, né? Um beijo. Que Deus te acompanhe, né? E se você quiser mais, comenta aí. Que eu trago mais histórias pra vocês. Que eu adoro contar uma fofoca, tá bom? Então é isso. Milhão de beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. E tchau.